Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, que alegria poder chegar até você mais uma vez, através da direção espiritual. Estamos tendo uma verdadeira direção espiritual com este livro, Escola da Perfeição Cristã. Estamos numa escola, estamos aprendendo o que é ser santo, estamos aprendendo o que é ser perfeito. Terminamos o vídeo passado falando disso e quero agora dar continuidade. Não querer se dirigir segundo a vontade de Deus é mesmo uma espécie de idolatria. Conforme as palavras de Samuel a Saúl, primeiro reis, capítulo 15, versículo 23. Não querer obedecer é como um crime de idolatria. Isso está na tua palavra, isso está na palavra de Deus. Não obedecer a Deus é idolatria. É forte essa palavra. Porque se você não obedece a Deus, é porque você está obedecendo a outra pessoa. E quando nós colocamos outra pessoa no lugar de Deus, nós estamos sendo idolatras. Se eu não estou obedecendo a Deus, então eu estou obedecendo o mundo. Então o mundo virou seu Deus. Se eu não estou obedecendo a Deus, então eu estou obedecendo o diabo. Então o diabo virou seu Deus. Se eu não estou obedecendo a Deus, então talvez eu esteja obedecendo a mim mesmo. Porque eu tenho a minha vontade. É por isso que Jesus vai dizer, renuncie-se a si mesmo. Porque senão você vira idólatra. Idólatra de si mesmo. Corremos o risco de achar que idolatria é dos tempos antigos. É da Roma Antiga. É da Grécia. É quando idolatravam animais, ou talvez outras religiões e outros países que têm ainda essas práticas. Eu não sou idólatra. Cuidado. Se você não obedece a Deus, você está sendo idólatra. Por exemplo, eu não estou sendo casto. Eu estou pecando contra a caixidade. Idólatra. Porque se você não está obedecendo a Deus, que pede para você ter relação sexual só no casamento, você está sendo idólatra. Eu não estou indo na missa no domingo. Idólatra. Porque a palavra, os mandamentos, o mandamento vai te dizer. Participar das missas aos domingos. Ah, irmão e irmã. Toda vez que eu não obedeço a Deus, eu estou cometendo uma idolatria. Um pecado de idolatria. Eu estou colocando outra coisa no lugar de Deus. Isso é muito sério. E com razão, pois um tal homem adora a sua própria vontade em vez da vontade divina. Adorar a sua própria vontade em vez da vontade divina. Ora, como toda a malícia da criatura consiste em opor-se a Deus, assim também toda a sua bondade está em fazer a sua santa vontade. No profeta Isaías, nosso Senhor dá o nome de minha vontade a uma alma que procura exclusivamente a sua complacência. Será chamada minha vontade nela. Olha que bonito. Minha vontade nela. Deus quer olhar para você e dizer, a minha vontade está em você. Esta denominação é plenamente justificada, pois é só a vontade de Deus que vive naquele que renunciou a sua própria vontade. Quem desejar ser um cristão, segundo o coração de Deus, deve executar sempre a sua vontade. Achei a Davi, diz o Senhor, homem segundo o meu coração, que fará todas as minhas vontades. Gente, olha aí, Deus olha para Davi e fala, achei um homem que vai cumprir a minha vontade. Deus quer olhar para você, Deus quer olhar para mim e dizer, achei, achei um homem, achei uma mulher que vai fazer a minha vontade. Deus abençoe você, que Deus encontre em você uma pessoa a qual ele possa fazer em você a vontade dele. E com certeza a sua alma será linda, a tua história será linda, porque a vontade de Deus em você é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida. Deus abençoe. Você gostou desse vídeo? Não deixe de se inscrever no nosso canal do Youtube, Freigilson barra Som do Monte. Um canal que tem ajudado tanta gente, tenho recebido inúmeros testemunhos das bênçãos, pregações, direções, formação, música. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Acione o sininho também, para que você receba a notificação. Cada vídeo novo que nós fizermos, você vai receber a notificação no seu e-mail. Não deixe de acionar. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas, porque se esse vídeo foi bênção na sua vida, pode ser bênção na vida de outra pessoa. Comente lá nos comentários o que você achou, o que tocou em seu coração. Deus abençoe você, reze por nós, para que a gente não pare de evangelizar, porque muitas pessoas ainda precisam ser salvas. Deus abençoe você.